Semana passada vocês conheceram o meu Santana 87 com kit turbo básico e essa semana a gente vai falar do meu outro Santana 1994 com muito mais preparação e muito mais investimento. Bom pessoal, esse aqui é um Santana 1994 CL 1.8 a álcool originalmente. Hoje em dia ele é 1.8 a gasolina. Quando eu comprei esse carro, eu não comprei na intenção de montar turbo, eu comprei ele na intenção de deixar original e na verdade eu nem queria comprar outro Santana, mas apareceu numa oportunidade. Originalmente ele é 1.8 a álcool com bico só. Comprei o carro, o carro mal andava, ele tinha muito problema da injeção, é complicado, peça velha, enfim. Então na época que eu comprei, eu coloquei um carburador que ele é a mesma base de um bico só, é só tirar um por o outro e continuei usando o carro normalmente igual o carro original. Certo dia resolvi fazer a troca das velas, numa das retiradas das velas ela quebrou no cabeçote e foi aí que tudo começou. Eu retirei o cabeçote e naquele momento eu decidi que eu ia montar alguma coisa bem mais forte visando performance e esquecendo um pouco o conforto e os gastos. Então já parti para uma mecânica 100% forjada, pistão, biela. Foi feita a escolha de uma turbina muito maior em relação ao primeiro Santana. Aqui a gente tem uma turbina 50-48 com eixos 49,5 e rotor 54. É uma turbina que ela pega bem mais de alta, ganha-se muito mais potência. Depois de a escolha de turbina, veio a escolha de alimentação e injeção. Nesse caso a gente optou por uma injeção programável utilizando oito bicos, sendo que quatro são de baixa vazão e quatro de alta vazão para poder fazer a fase aspirada do carro, fazer uma fase limpa e lisa e a alta para alimentar o turbocompressor. Nesse caso aqui, a gente trabalha com um sistema de roda fônica, bobina individual por cilindro, utiliza uma bobina de Golf. Golf, o cabeçote ainda permanece original, mas tem comando, comando 276x286 e pressão. E também eu coloquei o radiador de óleo para evitar quebra, o óleo esquenta muito mais do que o normal, então é necessário ter um radiador de óleo para suprir a demanda. Bom, aqui como vocês podem ver, tem uma FT350 no console central para fazer todo o monitoramento do motor, também tem uma Wideband aqui no painel, então é interessante que ela fica visível para que toda acelerada eu dê apenas uma olhada para ver se está tudo certo ou não. Essa parte de acerto, de injeção, programação da ignição, toda fui eu quem fez. O resultado que eu consegui foi 380 cavalos de motor com 2,3 kg de pressão de turbo. Sai daí, mano! E para você que gosta de carro, não se esqueça que você pode encontrar a pressa do seu carro no canal da peça, www.canaldapeça.com.br Agora a gente vai falar um pouquinho da parte de transmissão e suspensão. Nesse caso, eu utilizo uma embreagem multidisco, o câmbio forjado de primeira a quarta, um blocante Torsen, que é um blocante muito bom, que é possível fazer curvas como um carro normal e quando tem carga, ele bloca as rodas. A suspensão é uma suspensão à rosca para pista, ele é um carro que não é tão confortável, tem upgrade de freio, freio 288 com pastilhas Red, como eu já tinha dito antes, é um composto de pista e nesse caso a gente utiliza umas rodas 15 da Saveiro Surf com os pneus semi-sleek para transferir a potência para o chão. Para fazer um resumo sobre os dois carros, o Santana 87 é um kit muito mais básico, um carro voltado mais para um conforto, um lazer com o carro, algo que não vai dar tanta dor de cabeça porque é muito próximo de uma montagem original, porém, ele não gera tanta potência igual esse aqui. O Santana 87 tem por volta de 180 cavalos, esse aqui já é o dobro de potência, é um carro que já é mais chatinho de andar na rua, faz muito barulho, é duro, mas em compensação tem muito mais potência disponível. Nesse caso aqui, a gente tem um investimento muito maior do que em relação ao outro. O outro, a gente está falando aí numa preparação básica, completa, em torno de R$ 8 mil. Aqui, só de pistão e biela são R$ 4 mil. Sem contar a injeção, que a injeção custa em média, dependendo do modelo, R$ 2 mil. Aí tem mais câmbio, que são R$ 6 mil. Então a gente está falando aí de uma preparação dessa, perto de 400 cavalos, em média R$ 30 mil de investimento. Para matar a curiosidade de vocês, é claro que a gente não está visando isso, mas vamos acabar entrando no mérito. Consumo. Bom, o consumo de ambos são bem parecidos ao original, quando você anda devagar, sem subir pressão de turbo. Andando civilizadamente, o consumo é bem próximo do original, em torno de R$ 6 mil ou R$ 5 mil no álcool. Agora, quando você acelera, é discrepante o consumo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem acompanhar os meus trabalhos e acompanhar os novos upgrades dos carros, me siga lá no Instagram, arroba Nardogarage. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.